Fala família, vídeo novo Feliciano, estamos aqui em nossa loja, como vocês já sabem, e estamos aqui, né, separando alguns produtos, mudamos aqui a prateleira, nosso ambiente interno, e aí, gostaram dessa arrumação aqui que a gente fez? Olha aí, vários tipos de whey, vários tipos de colágenos, vários tipos de creatina, vários tipos de polivitamínico, vários tipos de Pax, vários tipos de carboidrato disponível no estoque, vários tipos de vitamina, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vários tipos de termogênicos, termogênicos, e é isso aí família, nem sempre era assim, né, nem sempre teve esse estoque aqui, né, já está vindo mais produto aqui da Marcos Titã em nossa loja, já solicitei, integral médica nós não tínhamos, está tendo alguns produtos, né, o foco total é Black School, porque realmente a política comercial da empresa é bem melhor de trabalhar, e é isso família. Eu estou aqui com o N.P. Griffiths, fala rapaziada do canal do Jamerson, que honra hein Jaminho, pra participar do seu canal, porra, isso aí é o N.P. Griffiths, né, pena que não é numa boa ocasião, né, que feliz mesmo assim, isso aqui é a estrutura dele, mudou bastante aqui, deu uma ampliada aqui também, ó, que ele acabou de perder o Instagram dele, tinha 20 mil seguidores lá, né, Marcos Titã, 22 mil e 300 seguidores, olha pra aí, 22 mil e 300 seguidores, é uma ferramenta de trabalho, né, todo mundo sabe que o Instagram hoje potencializa demais aí os resultados das minhas vendas, eu trabalho através do Instagram, como ele estava falando aqui, 90% das vendas dele é através do Instagram, Triste e a gente fica, né Jaminho, agora tem que trabalhar, né, irmão, postar todos os dias, agora é dobrar o foco, dobrar a meta, trabalhar dobrado pra se reerguer e depois dar alegria e é isso aí, não pode falar não. Deixe seu like, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e é nóis!